Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! De Tchelo e Yuri Arte, fala em ele, Cacerato! Vamos, Fúria! Hoje estamos de CT! E a Pekka vem de JKM, sem sinal que K, Y, sem ele. Tá, canito! Toma, 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 toma! Nossa, ainda plantou, ainda plantou. Tá defusando, já vem smoke, aqui acabou, rapaziada. Estamos de CT, nós é bom de CT. Ganhamos pistas. Ganhamos pistas, Liminha aí, sempre com a calzinha do pistas. Hoje foi 2x0, que dá certo, Michel. A gente perde e perde e perde. Eita, entrada aqui. Bomb A é deles. C4 vai ser plantada com a X5. E aí, já está meio que indo guardar. Alguns estão indo guardar, outros estão indo tentar. Própria Fúria comentou lá no review, muito round com vantagem no 5x4. A jogadinha deu bom aqui. Caiu também o Yuri. Ainda tem o Cello aqui no bombe, ó. Beleza, Cello. Oh, oh, oh. Fala em que está bem. Fala em que está bem. Ai, velho. Bomb A é deles. Cossiente, hein? Cossiente, hein? Fala plantada, velho. É, 3x3. Estamos guardando ali as armas já. Molotov. Errou a Molotov. Errou a Molotov. Pode ser muito bom pro professor. Vem, Smoke. Fallen. Beleza. Trocam ali as Smokes na rampa, ó. 34 segundos. Vai ficando sem tempo o time da P.E.K.K.A.S. O Fala ainda está solo, né? Se ele acabar morrendo aí, pode ser perigoso, né? É, está chegando agora o Cello. Ai. Nossa, caiu Fallen. O Cello chegou. Não conseguiu. Bomba vai ser plantada. Beleza, Cello. Bomba plantada. 3x2. Beleza, Arty. Já está explotado. Já está explotado. Vamos, bora. 4x4. Mas eu estou ganhando. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Você não jogou 1.6 nadinha, né, Limas? Não. Aí, ó. Nossa, sobrou pro Limas, velho. Coitado. Não, é só... Opa. Arte, cacerato. Olha o Arte. Nossa, ainda deu HS. 11 de HP, o JKM. Fala aí, não pode. Ó, pegou a posição, fica, professor. Pegou a posição, fica, ó. Ai. Beleza. Já sabe, já sabe onde está. Ó. Beleza, vamos. Bora, que tem as duas AW ainda, se quiser, velho. Que beleza, velho. Dropa pra ele, Tielo. Já dropou ali, ó. Ai, o KYSuck estava zoado. Conseguiu pegar aqui. Eles vão tirar, eles vão tirar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ó. Nem imagina o KS. Meu Deus. Caraca, os caras... Olha a roda, hein. Acerta a roda, bem observado. Olha a roda, velho. 5x5. Tudo igual. Ó lá. Cacerato avançando. É o último round do primeiro tempo. Vira 12 aqui, né. Acaba 13. Ai, não. Que... Ele tá ligeiro numa avançada dupla, ó. Tielo consegue matar o Sense. Ô. Ô. Ê, 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 ê. Que coisa? Que coisa, professor? Ó. Aí ele não erra. Errou. Não atirou. Ele não errou. Eu falei que ele não erra. Não errou, não. Não errou. O round estava muito bom pra gente. Vamos carinho, galera. Vamos trazer. Beleza, Tielo. Tielo tá atirando, hein. Quem se barra dois, velho? Se pá, ali tá dando pra ver a sombra, né. Olha. Dá o tirado. Ah, ali dá. O cara ficou moscando ali. Isso numa cidade. Duro, duro ser perfeito. Cacerato. Veio a trade. Cacerato. Ô, que beleza, professor. Sosseguinho. Pô, a gente vai ganhar os dois pistols aqui. Vai ter que ganhar o mapa, velho. É o double pistol, velho. É o double pistol. Nossa. Beleza, né. Olha. Vamos ter que ter um sexto sentido muito grande, velho. Porque ele tá chegando, ó. Ele tá chegando. Ele chegou. Olha lá. Nossa, deu um pouco de dano. Foi humilde, hein. É. Matou um e ficou feliz, ó. Ah, ele sabe que agora com 30 segundos. Dos mares, o menor aí. Podia ter acabado o round. Ele joga pra complicar, né, velho. Olha esse smoke ali. Passou. Jotacaim. Agora é complicado muito. Ó. Nauk já chegou. É, não teve muito round aqui não, velho. Gelo. E aí, Cacanita e Jotacaim finalizam. 9x6. Tem uma economia. Dá pra comprar esse round aqui. Caiu o Arte. Nossa. Ele conseguiu ver. Não dava. Foi full pela smoke ali. O Arte, que era o único que tava de Mach 10. Eu acho que ele ia tentar fazer um fakezinho B. Caiu o Yuri. Caiu também o Jotacaim. Caiu. O Cielo é 4 contra 2 agora. 1 minuto e 20 de round. Mal começou. E pra gente aqui já azedou, velho. O cara, tão 2x2. Se a gente conseguir uma tradezinha, né? Mata dois dos caras e os caras matam um só nosso. De repente, velho. Ó. 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 Ué? Ué? Alguém avisou pro cancerato. Alguém tava na tela dele. Ai. Ó a sombra. Beleza. Um de graça. Ai. Ô, professor. Ah, não. Que... Beleza. O plantezinho saiu. 45 de HP. É o cara a costas. É, azedou. Ainda chama um plantezinho, pelo menos. Foi louco o plant. Olha. Pô, mas teve um momento ali do 2x3 que se plantasse ali, dava pra sonhar, viu, velho. Pô, mano, eu tô com saudade de sentir um... Porra, velho. Perdemos porque perdemos. Ontem foi assim, né? Ontem, se for pensar bem... Aí. Legal, legal. Ó a magia. Ó. Ó o gelo. Legal. Calma, já girou. Guarda. Guarda, Pekka's. Guarda. Não tem por que ir. Não tem muito dinheiro, não. Ó. Guarda. É, eles sabem que é forçadão. Eu quero é que venha. Eu quero é que venha. Não, guarda. Eu quero é que venha. Não, guarda. Ó, guarda, garotinho. Olha ele aqui, tacotas, ó. Guarda. Guarda. Morreu o coço. Vem. Agora vem. Agora vem. Agora sustenta, então. Agora sustenta. Já quero pra vir. Agora quero pra vir. Então vem. Tá na roda. Tá na roda. Opera ele. Vamos, vamos, vamos. Não faz essas coisas todas não. Brasil. Opa. Mais um. Ah, aí, Jota caindo. O quê? Dois ainda. É um de cada lado. Nossa, tomou varado. Dois x três. Nossa, tá beitando. Toma. Toma. Ai. Eles não tomei dinheiro, velho. Agora, esse é o round. Ô, sense, você podia fazer essa boa pra nós, velho. Eu sei que tu tá querendo, velho. Eu sei que você tá querendo. Ó, olha onde ele tá lá no mapa, ó. Jota caindo. Ai, Nauk, segurou. Round duríssimo agora. Só isso. Vai, Cacanito. Isso. Tava 3x5. Cara, e o sense tá doidinho pra entregar, velho. Doidinho, doidinho, velho. Vara. Não tem round demais aqui, velho. Isolar o Nauk. Ai. Ai. Azedou, velho. 11x11, tudo igual. Eles sobrevivem aí no round por ter jogado adulto também no round passado, né? Se tudo der certo aqui, ó. Isolamos, caras. Isolamos, cara. Tem mais esse smoke, ó. Bombe B é nosso. C4 plantada aí sem muita fofoca, velho. Matou o Kappa. Nossa. 3x4. A fofoca foi grande. Pezinho. Saiu de graça. Duas kills. Mas, ó. 3x4 com a mão plantada. Não tem smoke. Tem dois kits. Vambora, velho. Ó. Já girou. Caceratus girou lá sozinho. E não tem jogador vindo por trás. Vantagem quem pica. Olha que beleza. Fala em 3x3. Virou obrigação. Olha aí que beleza. Beleza, velho. Matou varado, velho. Já tá. Ó, ó, ó. Olha que beleza. 12x11. Vamos. Eles estão sem dinheiro, velho. Tá se complicando, hein? Tem bombas, velho. 45 segundos. Entra, KS. Entra, KS. Já girou a C4. A C4 já girou, ó. Vai ser pro ar. Vai ser pro ar. Só que tem que tomar cuidado. Tá girando a C4. Beleza. D-CAMM tá indo pra B também, ó. Nossa. Nossa. Ai. Tá bom, tá bom. A gente vai ter um. Nossa. Vai tirar duas frags, Yuri. Bata uma. Dois frags, Yuri. Um, então. Um. Um. Só fica vivo. É quieto, é. Só fica vivo. Só fica vivo. Nossa, ainda tem uma W no Fallen, velho. Ó. Eles não tem kit. Ó. Que good. Tietinho, 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 Yuri. Nossa, ué. Foi sim. Bora. Bora, KS. Beleza. 3x2 já. Ai. Ai. Relaxa. Ai. Sem kit. Sem kit. Sem kit. Já deu nóis. Já foi, já foi. Já deu nóis, velho. Tá aí. Que beleza, velho. Que beleza, velho. Easy. Easy. 13 e 11. Nós. Easy. Ah, posso tentar ajudar, mas esse... Quem aí é meio... J.K., hein? Que isso? J.K., hein? O pistolero, beleza. 2x2. 2x2 ainda tem bastante HP. Os nossos três estão com bastante vida. J.K., o KYC tá zoado. Nossa, 1x2. E aí, Nauk, lá do céu, arranca a primeira... Primeira vez que a gente tá vendo a FURIA jogar essa nova over, né? É. Não se tinha jogado. Nossa. Nossa. Tomou um puta prejuízo da Molotov, velho. Olha que beleza, velho. Olha o Lurkerzinho entrando. Que beleza, velho. 3x2. Bombear é nosso. Ó. Vem a Molotov. Deu bom pra caramba. Bombear é nosso. C4 plantada. Aí, não achou ninguém. O Kaká Nito aí, ó. Acha ninguém. E já vai pensando. Vai guardar. Adultos. É o verdadeiro ranking, né? É. Yuri. Beleza. Domínio aí, né? Do esgoto. Beleza, Sense. Só uma killzinha ali. Tá meio lentão. 4x3. Bombear é nosso. C4 plantada. A gente tava falando do... Beleza. Olha o Irão aí. Tomou a HS. Ficou com 12 de HP. Tem o Nauk de AW. O time da FURIA aí variando bastante. Táticas rápidas. Táticas um pouco mais, né? Lentas. Essa daqui vai ser no coração. O Nauk já toma pressão. Já toma Molotov. Já fotografa o fundo. Já mata o Yuri que tava ali, né? Tinha tomado o HS. Entrada da FURIA pro bombear. 3x3. Chegou o Kakarito pegando. Caíto com o Sun também. Devolve 7 segundos. Não dá mais tempo. Tira duas armas. E aí, cara? Não ficou de todo mal o round aqui, né? É, não tá ruim não, pô. Tem smoke. Nossa, que beleza. Um pulou, o outro mirou. JKM fica com a kill pra cima do arte. Mas o Fallen já leva. Beleza, Tchelo. Pegou a kill aí que pode mudar a história do round pra nós. O Sense já mudou, né? Pegou a AW ali, largou a XM, foi pra AW. Tá ecoando. Kakarito. Aí, trade ótima. Ótima pra gente a trade. Tá, será que tu já vai entrar aqui no Bombe B? Tá mirando o Sense de AW. Não sei qual é, se é a praia dele aqui, essa AW. O garoto tá um pouquinho nervoso, ó. Ó, 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 ó. Errou. O Gal pegou o Sense. Ó, ó, cara, bastante coisa. Tá fazendo uma confusão nesse Bombe B. O time da Fúria causou já uma, duas, três kills Bombe B. Aqui acabou, hein, rapaziada. Bem melhor. Nossa, que isso, velho. Pô, muito bonito. Taca as coisas, aí os caras ficam esperando entrar. Sim, X4. Entrada aqui pro Bombe B é bom, que os caras tão três nesse Bombe B. Que a gente já tira, é... Já tira as armas deles, tá dormindo. O Naoko tá dormindo. Ó. E a Fúria tá entrando certinho, vai ainda vir. Olha, calma, vai usar ainda, ainda, ó. Vai usar o Cello, talvez, ó. Tá girando, velho. Tá girando, o que é isso, velho? É uma roda total, mano. Cuidado, cuidado, vai matar o Cello. Ai, corre, corre, Cello. Ai, meu Deus, meu Deus, perdemos. 20 segundos, tem que pegar a C4. Perdemos. Perdemos. Calma, vai pegar. Pegou. Perdemos, Liminha. Pegou a C4. Planta atrás, planta atrás lá no caminhão. Vai dar, vai dar. Perdemos, Liminha. Ah, mas plantou muito. Perdemos, Liminha. Pô, mas perdemos jogando muito, velho. Toma. Nossa, foi uma... Ai, caiu o Arte. C4 vai girando. C4 vai girando. Tem ainda, né, pra entrar o Cacerato. Ó, Cacer... O Sense... Ó, ó, ó. Tá em choque, né, Sense? Já tá em choque, meu garoto. Ué, não vai queimar, não? Ué. É, indicador do Pilar. Beleza, 2x2. Vê, nossa, C4 plantada. E vou falar, velho. É Fallen Cacerato. AD, 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 AD. Fica se mexendo no AD, AD. Isso, velho. Que isso, velho? Que isso, Fallen? 7 já de terra. Cara, o Fallen não guivou ali, né? E o Nauk também não quis se envolver muito. E tá lá, velho. Voltamos. Legal. A gente vai... Só hoje nós já ganhamos 2 MD3, praticamente. Fallen. Devolve, mas já chegou todo mundo. A gente tem muito mais pistola que os caras, ó. Ó, toma, toma, toma. Pode ficar ligeiro. Pode ficar ligeiro. Só avisou. Também não vou matar nem o gente de costas. Ó lá, ó lá, intrudente. Matar de costas, não. Humilde. Que loucura, velho. Calma. Chegou, chegou o bom... E aí, vamos! Caraca, o mundo ainda ganhou. Vamos, povo brasileiro. Mas você vai fazer o Furiasquim? Vocês estão querendo me colocar, velho. O Gal tá querendo ir almoçar e tá querendo... Tô, não. Tô, não. K-Y-San. Eu, cara, hoje eu vou comer pouquinho. Levei o Liminha na churrascaria ontem à noite, Apocão. Passamos do ponto, velho. Qual, qual? Nossa, velho. É uma boa, é uma boa. Eu nunca tenho que comer o outro de um pouquinho, porque você tá até, velho. Tem mais flash. O Art tá ali, posicionado na água, atrás do bombe. Eles estão ligeiros no Tielo, velho. O Tielo vai ter problema. Beleza, Yuri. O Tielo não vai ter problema. O Tielo vai ter problema. 4x3. Vantagem é nossa, ó. Ó, cai o Art. Beleza. Rolou a trade, rolou. Acabou que a kill que o Art tomou não foi em vão. Entrega, Nil. Bela kill, velho. Aqui é nosso. Aqui é nosso. Aqui é nosso. O Espado. Bora. 11x6. Bela kill, velho. Nós vai buscar essa vitória também aí. 15 horas contra a Big. Se classificar aí. Ó, ó. Hum, foi o Art. Pode não olhar. Hum, consegue mais uma kill. Saiu duas kills grátis. Mas o Cacerato tá on. O Cacerato tá off. Bombe B é deles. Guardou. C4 plantada. Adulto. Guardar. 11x7. Olha, Liminha. Não me parece que tá muito CT esse mapa, não. Olha, Liminha. Ó, Yuri vem. Beleza, Yuri. Porra, que beleza. O Cacanito veio todo descolado, né? Tem 4 combinares antes, né, velho? É, olha aí, ó. Ó, ó. Saiu fora. Olha que beleza. Que beleza. Mato e recuo. Mato e recuo. Mato e complico eles. Olha lá, ó. Já complicou os caras, velho. Eles não tão, pô, a P.E.K.K.A. Jogando zero paciência aqui, né? Beleza, Yuri. Boa. Mais um. Mais um, Liminha. Mais um. Mais um. Mais umzinho. Mais umzinho. Mais umzinho. Mais umzinho. Ai. Já chegou todo mundo. Já chegou todo mundo. Cara, nem tá querendo ir pro round, o Nauk, viu, velho? Ó. E foi. E foi. Tá querendo ir? Foi. Nossa. Toma. Boa. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Vamos. Que bem jogado, mano. Beleza, velho. Muito bem jogado. Geraldo, foi dois treinos. Já garanti 15 mil dólares. Já tá caindo. É a queima de arte. Beleza. Vamos. Aqui acabou, velho. Ó. Molotovzinha no pé. Tchelo já fechou a porta. O time da P.E.K.K.S. Já sentiu que azedou o caldo. Ai. Molotovzinha. Vai cair nele. Cuidado. Vai cair nele. Ai. Ai. Tchelo. Quando você tá com um de HP, algo especial vai acontecer? Tô certo. Podia ter sido um double dele. Vem aí, né, o E.K. Tchelo. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Beleza. 5x3. 5x4. 4x3. Já tem a K no arte. Ai. 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 Nossa. 3x3. Implorou pra morrer. Morreu. Ele quis, né? Ele quis. Ele quis. O bom bebê já era lá do J.K.M. E ele quis, velho. Tá difícil indo o round, mas vai saber. Ai. Ah. Cara, vale a pena brigar esse 2x2. Porque a gente tem arma pro último. É. Tem que tá, velho. Esse round aqui é... Acabamos que vamos ter uma chance a mais no 2x2, velho. Nossa. É. Tirou a cara. É agora, hein? Entrada B sem fofoca. Caiu o primeiro. J.K.M. Caiu. Vai cair. Caiu o segundo. 5x3 de novo. Cai. 4x3, 4x2. É só o Nauk e o Sense. É só o Sense. Aqui foi. Aqui foi. 1x3. Que beleza, Arte. O Sense não vai fazer isso com nós, não, rapaziada. Porra, fica tranquilo, velho. Tamo na semifinal. É curioso. Não saiu dali, né? Olha lá. Ele tá ali atrás. Ainda não clicou. Olha lá. Fez barulho. Fake Plants. Fake Plants. Aí, rapaziada. Porra, vamos. Tamo na semifinal, rapaziada. Olha. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pause o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí 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 Oh, set is done.